Vamos lá, é casa super saldo aqui na Penha pra você, uma loja especializada, olha só, presta atenção em mercadoria ponta de estoque, mostruário e lote de leilão. Já pede pra entrar aqui no grupo do WhatsApp, que vale muito a pena, 957-807040, que eles colocam você no grupo diariamente com ofertas incríveis. Vamos lá, tem celular? Tem, do mais simples até o mais moderno. Esse aqui, se você procura um com tecla pra você maior, olha só, aquele de abrir e fechar, famoso flip, 180 reais, tá, vai encontrar. Tem essa opção aqui, que é o S7, é de 32GB por 850 reais. Tablet, olha essa variedade incrível que você vai encontrar. Tem tablet aqui a partir de 230 reais, esse aqui da Positivo, quer com tela maior, menor, você quer com chip, sem chip, tem pra criançada também aqui, ó. Esse aqui é emborrachado, mamãe e papai, olha que bacana, leva pra todo que é lugar, a criançada adora. Esse aqui por 370 reais. Lembrando, aqui na Penha, já anota o WhatsApp, 957-807040, é Casa Super Saldo, aqui na Penha.